Continuando com a exploração das features do Terraform, aqui na página do Output Values, vamos relembrar como a gente pode utilizá-lo. Nesta lista, a gente viu como utilizar da segunda forma, que é a gente simplesmente printar no nosso console os outputs, após a gente rodar o Terraform Apply. Agora, a gente vai ver como utilizar esses valores que a gente expôs, utilizando o output, usando o RemoteState. E nós vamos utilizar esse valor através do DataSource, desse carinha aqui. Se a gente olhar a documentação do DataSource, o que são DataSources? A tradução para DataSources é fonte de dados. E o que está falando aqui embaixo? Está falando que o DataSource permite que os dados sejam buscados ou calculados, computados, para o uso em outro lugar na configuração do Terraform. O uso de DataSource permite que uma configuração do Terraform use informações definidas fora do Terraform, ou definidas por outra configuração separada do Terraform. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tiver dois projetos separados, ou duas frentes separadas, a gente consegue consumir informações dessas frentes separadas através do DataSource. Um exemplo aqui muito rápido, vamos supor que a gente tem um time que cuida das nossas configurações de rede dentro da AWS, e a gente só precisa consumir essas informações de rede. A gente não é responsável por manter essas configurações, a gente só vai consumi-la. Vamos imaginar que elas estão em domínios separados, e através do DataSource eu consigo consumir essas informações. Aqui na linha de baixo, é importante notar que cada provider pode oferecer DataSources juntamente com alguns tipos de resources. E como que a gente pode conferir isso? Se eu for aqui na documentação do nosso bucket, AWS S3 bucket, e filtrar por S3, a gente vai ter todos os recursos do S3 aqui, certo? Eu vou fechar o recurso, que é o que a gente criou, é essa página aqui, essa página aqui é essa daqui, vou fechar aqui, e aqui embaixo eu tenho os DataSources. Então no S3 eu consigo utilizar quatro DataSources. E se eu abrir esse carinha aqui, a gente pode ver que é um DataSource, e não um Resource. E o que é possível consultar com esse DataSource, o nosso bucket? Vamos imaginar que a gente quer buscar informações de um bucket que a gente não gerencia, que ele está na nossa conta da AWS, mas ele não é gerenciado pelo Terraform ou pelo nosso time. Mas eu preciso consultar informações sobre ele. E como que eu faço através do Terraform? Eu vou utilizar esse DataSource. Ele vai buscar informações sobre o bucket que eu informar. Então aqui a gente tem a sintaxe de como utilizar, é basicamente igual ao Resource. A gente já viu no curso como utilizar o Data, em algumas outras situações, nos vídeos anteriores. E aqui se eu quiser buscar informações sobre um bucket específico, eu vou utilizar essa sintaxe aqui. E se eu utilizar essa sintaxe, o que ele vai me retornar? Então aqui do lado direito, eu tenho essa lista de argumentos, que eu posso passar. No caso do DataSource do bucket, eu só vou passar o nome do bucket. E aqui os atributos de referência é tudo que ele vai me retornar e tudo que eu vou poder utilizar referente a esse bucket. Se eu voltar aqui em cima, no exemplo, a gente pode ver que ele utilizou aqui, o bucket selecionado, que é esse bucket aqui. Ele está utilizando dois atributos, que são WebSense Domain e Hosted Zone ID, para poder configurar um recorde na Route 53. Ok, agora que a gente já tem um pouco da teoria, eu vou filtrar aqui por AWS AMI, descer a página até o EC2, aqui a gente tem os nossos recursos, e aqui a gente tem os nossos DataSources. Eu vou clicar nesse aqui, e aqui eu vou criar uma instância no EC2, só que ao invés de eu passar AMI diretamente, como o código da AMI, eu vou utilizar esse data para consultar, para buscar a informação na AWS, para eu conseguir subir a minha instância. Aqui na documentação, ele tem um exemplo de uso, ele tem várias opções. Ok, vamos implementar na prática esse data. Eu já criei uma pasta nova para esse vídeo. É basicamente tudo que a gente já viu nos vídeos anteriores, e nesse daqui especificamente, eu estou utilizando o nosso back-end, que a gente setou no vídeo anterior. Eu só estou trocando aqui esse caminho, mas o resto é a mesma coisa. Estou passando dentro de dev, e um terraform.tf state. Se eu abrir meu EC2, eu posso ver que eu tenho a minha instância aqui listada, mas eu estou sem nenhuma AMI, sem nenhuma AMI. Eu vou criar um arquivo, data.tf, e aqui eu vou utilizar a mesma sintaxe que a gente está acostumado com o recurso. Então, eu vou passar data, aqui eu vou passar o tipo de data que eu quero, AWS AMI, e aqui o nome, Ubuntu. O primeiro atributo é o owners, que a gente viu na documentação, que estava como self. Eu vou utilizar da Amazon. Eu não tenho nenhuma AMI salva na minha conta, então eu vou utilizar uma da AWS mesmo, uma da Amazon. Eu quero pegar a mais recente, eu quero pegar a atualizada, eu vou setar esse atributo, most recent, como true, e o nome rejects vai ser Ubuntu, porque eu quero uma imagem do Ubuntu. Feito isso, eu volto aqui no meu EC2, e aqui simplesmente eu vou referenciar ao nosso data. Então, data.awsami.ubuntu.id, que vai me retornar o ID da imagem do Ubuntu que eu estou tentando buscar. E para finalizar aqui, nos meus outputs, eu estou expondo o meu ID, o ID da minha instância, AMI, que eu estou buscando, e o ARN que vai gerar para essa instância. Vou no terminal, aplicar essas alterações, deixa eu entrar na pasta, terraform init, ok, inicializado. E o nosso backend também foi inicializado. Vamos verificar o plan. O plan está me falando que ele vai adicionar um recurso. Então, vamos subir um pouco. Vai ser uma instância. E aqui ele já baixou a nossa AMI. Então, ele já está setando a AMI de acordo com o nosso data. E aqui estão os nossos outputs. Ele já conseguiu setar a AMI através do nosso data. E vamos executar o nosso apply. Terraform. Apply. Apply complete. Adicionou um recurso. E aqui estão os nossos outputs. Vamos verificar na AWS. Aqui na minha página do EC2, nas instâncias, vou atualizar a página. E está aqui a minha máquina rodando. Se eu vier no meu S3, estou no meu bucket de remote state. Vou atualizar ele. Vou clicar em dev. 03, data sources. E aqui está o nosso state. Eu vou abrir o meu arquivo. E aqui eu posso ver os meus outputs. Se eu voltar aqui no meu terminal, eu vou dar terraform output e o nome do output, a gente pode ver que ele vai listar na tela o nosso output. E eu posso listar todos os outputs de uma vez. E também no formato em JSON. E agora eu vou aproveitar esse comando para salvar essas informações em um arquivo. Aqui eu já tenho uma outra pasta chamada S3, onde eu vou mostrar como se consome essas informações do output desse terraform state. E aqui eu vou salvar essas configurações em um arquivo para a gente poder conferir. Já vou para a minha pasta do S3 e voltando aqui no código, vou fechar esses arquivos, pois não vou precisar mais deles. Aqui no S3, eu já tenho o meu main, também seguindo a mesma configuração da anterior. Aqui eu estou usando o back-end mas eu não preciso desse back-end. Eu vou deixar o meu state para essa pasta local. Então eu vou apagar o nosso back-end. Aqui as mesmas configurações. Aqui o nosso S3. Eu estou criando como a gente criou nos vídeos anteriores. Nada de mais. E aqui as nossas variáveis, que é somente o padrão. Vou fechar aqui e fechar esse aqui e deixar o nosso S3. E como que eu vou acessar essas informações do remote state do nosso EC2? Como vocês podem ver, eu estou em duas pastas diferentes. então cada uma significa que é um módulo. Imagine que cada um seja um projeto diferente, ou seja, um time diferente e cada time é responsável por cada pasta. Então vamos supor que a gente não tenha acesso às configurações do EC2 diretamente, essas configurações. A gente precisa consumir essas informações através do remote state dos outputs. E como que eu vou fazer? Vou criar um data aqui, data.tf e quando eu quiser utilizar as informações de um remote state, eu preciso utilizar o data. Aqui eu vou passar terraform, remote state. E aqui eu vou dar o nome. Então eu vou colocar server. Aqui eu preciso informar o tipo de back-end, onde está esse remote state. Então se a gente olhar no nosso EC2, a gente vem trabalhando com o nosso back-end S3. Então aqui vai ser S3. E a gente precisa passar uma configuração de acesso a esse remote state. E como que faz? Vou passar aqui config. Eu tenho que informar o meu bucket e qual que é o meu bucket. Vou abrir aqui e vou colocar do lado. Já vou copiar todas as informações, pois eu vou precisar de todas essas. Copiei e vou colar aqui. Aqui, como a gente não está dentro do nosso bloco de terraform, a gente pode utilizar as nossas variáveis sem problemas. Feito isso, já sou capaz de conectar ao meu remote state. Deixa eu fechar aqui. Vou criar um outro arquivo, locals.tf. E aqui eu vou utilizar a informação que eu estou consumindo no nosso remote state. Então, por exemplo, vou passar instance a um objeto, a um map. Então aqui eu tenho um id, data.terraform remote state .server.id. Estou utilizando um locals, pois caso contrário, eu teria que usar todo esse caminho aqui para poder utilizar a informação. Então com o locals fica mais fácil. Ok. Feito isso, eu vou no meu arquivo do S3 e aqui embaixo eu vou salvar um arquivo do nosso output, que a gente copiou do nosso S2, só que aqui eu vou concatenar o nosso data que a gente está consultando lá. Então eu vou colocar local.instance.ami. Dessa forma, eu vou estar gerando um arquivo no nosso S3 nesse diretório com esse nome instance mais a nossa amy. O source vai ser o nosso output que é o json que a gente gerou através do nosso terraform output command e aqui as outras opções padrão que é o nosso e-tag e o nosso content type. E para fechar a configuração aqui eu vou expor essas informações do nosso data para um outro output. Então eu vou criar um arquivo outputs.tf vou deixar como server e aqui eu vou passar data, não data, mas local.instance. Vou para o meu terminal, terraform init, terraform validate, a gente pode ver que o nosso bloco está errado e aqui o terraform está informando exatamente em qual arquivo e em qual linha que está o erro. Então vamos lá corrigi-lo. Aqui no meu data eu preciso passar config é igual a isso daqui. Então o autocomplete aqui da minha IDE não criou corretamente o bloco. Vamos tentar validar novamente, terraform validate. Agora retornou três erros falando que essas três atributos id, ame e arn não são suportados e isso é verdade porque eu esqueci de colocar mais uma parte do path aqui para poder acessar essas informações que seria aqui o nosso outputs. Eu preciso pôr outputs e o nome do output. Então voltando o nosso código eu vou corrigir. Então vamos colocar ponto outputs e deve corrigir o nosso erro agora. Ok? Nos retornou mais um erro por isso que é sempre bom a gente está rodando terraform validate para essas configurações que são maiores que envolvem mais recursos a serem criados. A gente está sempre validando antes de rodar para poder pegar o erro antes de a gente tentar aplicar. Vamos corrigir esse erro. Aqui foi apenas um erro de nomenclatura esqueci de colocar o S aqui. corrigido então aqui está outputs.json e aqui outputs.json maravilha terraform validate e sucesso. Ok? Terraform plan vai me criar três recursos então vai criar o bucket o nosso objeto e o nosso random patch e aqui está os outputs sendo retornados no nosso servidor. Maravilha. Terraform apply recursos criados vou procurar por este bucket e está aqui o meu bucket vamos verificar o nosso arquivo e está aqui as informações que a gente expôs com o comando terraform output que a gente subiu com o nosso S3 e aqui no nosso output do nosso S3 está aqui o que a gente expôs diretamente puxando as informações do nosso remote state e para fechar aqui a gente não pode esquecer de destruir os nossos recursos primeiro vou destruir o meu S3 e depois o meu EC2 e pronto todos os recursos destruídos. o que é isso? o que é isso? o que é isso?